Mesmo em tempos de crise, os filhos dão jeitinho e em Presidente Prudente, os comerciantes estão confiantes para as vendas nessa semana. Não importa se o pessoal está apertado nas contas, o Dia das Mães não pode passar em branco sem um presente. Tem que dar, né? Quero comprar um presente muito especial para ela. Acho que mesmo apertado um pouquinho, dá para fazer um esforço, mãe é mãe, né? A gente dá um apertinho, deixa uma conta ali, eu estou aqui, mas sempre tem que lembrar dela. É nessa pegada que o comércio aposta para aumentar o faturamento em maio. Maio é o melhor mês, assim, tirando o Natal do ano com relação às vendas. A gente está esperando um bom crescimento. De forma geral, o presidente do Sindicato do Comércio prevê um aumento entre 40% e 50%. Para incentivar o consumidor, tem até promoção. Damos um prêmio de 5 mil para o consumidor, dando o prêmio, este prêmio, a loja que está participando, que ela vai doar ao consumidor, vai ser sorteada. Quer dizer, isso vai favorecer bastante para que as pessoas possam comprar mais. Esse aquecimento nas vendas é bom para a economia porque faz o dinheiro girar e reflete na geração de empregos. Aqui na loja de calçados, entre efetivos e temporários, serão 10 novos colaboradores. Nós já estamos com a equipe redondinha para o atendimento, a quantidade de produtos corretos para poder fazer toda essa venda acontecer. Com boa demanda e projeção de faturamento, ganha também o consumidor, que passa a ter mais opção para pesquisar e encontrar preços melhores, nem que for para parcelar. Tem a facilidade do parcelamento, por exemplo, em vários meses, então a pessoa acaba fazendo uma parcela que cabe no bolso, que não vai apurar de jeito nenhum.